Olá, tudo bem? Que bom você é aqui novamente. E aí, a gente veio cuidar desses dentinhos. Então tá bom, já pode sentar aí. Eu vou olhar aqui quais são os dentes que a gente ficou de tratar hoje, tá? E aqui os dentinhos. Eu me lembro que a gente já tá terminando, né? Pois, vamos ver aqui. Bom, aqui tá que a gente já terminou o tratamento. Hoje seria apenas uma limpeza. Hum, ok. Bom, então eu vou dar uma olhadinha aqui no seu dente e vamos confirmar se é sua limpeza mesmo, tá? Você já fez a limpeza? Já fez? Ah, então você sabe que é super, super tranquilo, né? Hum, muito bom. Vamos lá. Vou colocar minha roupa aqui, minha máscara, tá? Hum, bem. E aqui se tem cheioz ou com a minha máscara E aqui se tem cheioz ou com a minha máscara E aqui os dentinhos de baixo Realmente, seus dentes ficaram muito lindos Muito lindos, muito lindos Deixa eu ver aqui desse lado Vamos ver aqui desse lado Ok Tem um lugar que dói Aqui dói se eu fazer assim Se eu fazer assim não dói nada Não sente Onde a gente fez o canal também não tá doendo Muito bom Se não tá doendo porque tá tudo normal Deixa eu ver aqui Ok Ok Bom Então Tem que perceber que é só a limpeza mesmo, tá? Vamos fazer a limpeza normalmente Vou começar aqui com os algodãozinhos na sua boca Vou colocar os algodãozinhos aqui na sua boca Pra proteger a sua gengiva, tá? Pra proteger a sua gengiva Colocar aqui Ok Agora eu vou tirar aqui os tártaros Qualquer tipo de tártaros Qualquer tipo de tártaro que tem Você vai ver os tártaros Os tártaros Vou ver tudo Você tem até que poucos tártaros, tá? Também um pouquinho Os dentes vão ficar bem branquinhos Depois desse tratamento Desse lado de frente Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver aqui Ok Vou passar aqui o fendental Então Primeiro Você passa o fendental com bastante frequência É muito importante passar o fendental Porque ele limpa entre os dentes Geralmente o palito ele não consegue limpar Aonde o fendental limpa Beleza Beleza Ok Beleza 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 Letra Beleza 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 Você sente doer? Não Geralmente as pessoas sentem dor no espiritual Muito bem, vou jogar aqui as vidas Vamos dar mais uma olhadinha aqui Vamos dar mais uma olhadinha Vamos lá Ok Sempre dando uma olhadinha, né? Ok Agora eu vou passar esse produtinho aqui Aquele que vai clarear Os seus dentinhos Vamos lá Vamos lá Tchau. Ele é bem ácido, né? Previdinho meio ácido. Pois é. Vou passar aqui. E... Vou passar aqui. Ok. Vou passar aqui. Olha. Ok, a gente vai deixar uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou acender uma luz aqui roxa e ela vai ajudar a clarear os dentes também. Tá? Abre a boca bem grande. Vamos lá. Deixe a boca bem grande. Não pode fechar, tá? É, não fecha. Vou passar essa luzinha por todo o dente. Todo o dente. Esperar uns minutinhos aqui. Deixa eu ver Mais um pouquinho Mais um pouquinho Muito bem Agora sim Deixa eu ver como estão os seus dentes Estão lindos Deixa eu remover aqui Os algodão que está na sua boca Aqui um Vamos ver o outro Outro Pronto Vamos ver Olha O resultado ficou incrível Seus dentes estão branquinhos Muito bem Esse foi Finalização do tratamento Tá Ficou muito bom Pois é Eu também gostei bastante E ai Gostou do meu atendimento Ai que bom Fico muito feliz Uma vez que Você tenha gostado Ficou bom E É claro Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda é inscrito Ok Obrigado 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 por estar aqui Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau